Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trago hoje nessa videoaula a música Alucinado, Grupo Doce Encontro, Éder Miguel. A gente sabe que essa música é bastante complicada de encontrar na internet, principalmente simplificada, né? Então o Renan do Cavaco deu um jeitinho aqui de deixá-la bem facinha pra vocês, tá? Lembrando que tem aquela parte assim que fala... Correr atrás não é demais ser por você... Que... ou a gente pode tocar ela reta, segurando, né? Correr atrás não é demais ser por você... Tá? Pra quem tem mais dificuldade, mas quem puder fazer essa parte executando Ré bemol, Fá sustenido menor com sétima maior, ou aqui ou aqui, Volta de novo Ré bemol e Dó sustenido com sétima, tá bom? Então vamos lá. Doce Encontro, Éder Miguel, Alucinado. Quem gostar desse formato de vídeo, deixa aquele like, aquele comentário, Pra mim poder continuar com esses vídeos assim. Primes? Vamos lá. Um beijo que ficou na lembrança, deixando um desíduo, nem sei o que dizer, E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares, só vivo você, Quem sabe um dia, o inesperado, me dá esse prazer, de te ver de novo, Andei a noite, alucinado, tentando te esquecer, mas deu tudo errado, Correndo atrás, não é demais, só por você, eu hoje liguei, no rádio escutei, A nossa canção, outra vez, eu quase chorei, na hora lembrei, o que por você já passei, E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares, só vivo você, Quem sabe um dia, o inesperado, me dá esse prazer, de te ver de novo, Andei a noite, alucinado, tentando te esquecer, mas deu tudo errado, Correndo atrás, não é demais, só por você, eu hoje liguei, no rádio escutei, A nossa canção, outra vez, eu quase chorei, na hora lembrei, o que por você já passei, Espero que tenha ficado bastante facinha pra vocês poderem executar aí, beleza rapaziada? Deixa aquele feedback, aquele comentário aí, pra poder fortalecer o nosso trabalho, Tamo junto, valeu!